Salve minha tropa Santista! Vamos para as notícias de hoje, mas antes. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Agora preste atenção. O Santos está muito próximo de acertar o primeiro reforço da era lisca. Trata-se do meia-atacante Luan. O jogador chegará ainda nessa semana na Vila Belmiro para passar por exames médicos e assinar um contrato de empréstimo junto ao Corinthians até o final da temporada. Para trazer o atleta, o presidente Andrés Rueda exigiu que Duílio Monteiro Alves, mandatário do Timão, pagasse 100% dos salários do profissional além de ter um valor a receber, caso Luan seja vendido ao exterior nos próximos meses. Mas Rueda já avisou que não irá parar por aí. O dirigente deixou claro que deseja mais atletas para as posições de lateral-direito, zagueiro, volante e meia-amador. Sem muitas opções no mercado nacional, o presidente Santista está atento às jovens promessas do futebol sul-americano. Recentemente, o mandatário chegou a negociar com Franco Cristaldo, do Huracán e Lucas Blondel, do Tigres, mas as duas equipes argentinas ao longo das conversas com o Santos mudavam a todo momento o rumo das tratativas, e assim Rueda optou por não trazer mais nenhum desses atletas. Agora, o dirigente tenta usar a criatividade para fechar com jogadores vindos da América do Sul. Uma das estratégias é manter em sigilo os nomes que o clube busca no mercado continental. Na visão de Rueda, manter as tratativas em off pode ajudar o clube a trabalhar com mais calma para fechar com um reforço. Outra ideia é trazer outros jogadores que não estão sendo alvos no mercado da bola. Um dos exemplos é o meia Gabriel Carabajal, de 30 anos de idade. Ainda sem os reforços sul-americanos, o Santos volta a campo na próxima segunda-feira, 8, às 20h, no Couto Pereira, em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. O Peixe é o nono colocado com 27 pontos. Para o duelo diante do time paranaense, existe a possibilidade de Luan fazer a sua estreia na equipe do técnico Lisca Doido. Quer descobrir como eu faço mais de um salário mínimo trabalhando pela internet apenas 4 horas por dia. Eu te ensino tudo isso e muito mais no curso de Marketing Digital que está na descrição do vídeo. E melhor ainda, tudo isso por um preço abaixo de 100 reais. Sim, isso mesmo. 100 reais, então aproveita que as vagas já estão acabando.